Muita gente me pergunta, Fábio, o que você mais gosta nos Estados Unidos? E eu sempre respondo que é a liberdade que eu tenho aqui. E não é aquela liberdade de, ah, não posso sair na rua porque o cara vai me roubar. Não, é a liberdade de eu fazer o que eu bem entender, quando eu bem entender. Hoje de manhã eu acordei e eu vi uma notícia no jornal, do Jornal do Brasil, falando que os hotéis que tem academia vão precisar, por lei, não sei se já votaram, se já passaram, se não passaram, estão votando, por lei ter um professor de educação física nesses hotéis para poder tocar a academia. Aqui nos Estados Unidos as pessoas já estão cansadas de saber, se você já assistiu o meu canal aqui, tem vídeos falando sobre isso, que a academia de musculação aqui não tem professor de educação física. E para você ser um personal trainer, você não precisa ser um professor de educação física. Você pode fazer qualquer curso aí do estado e em seis meses você pode ser um personal trainer na academia ou até por conta própria. E outras coisas aqui que eu posso fazer porque eu quero, por exemplo, quando eu preciso trocar a pastilha de freio do carro, eu vou na loja, compro a pastilha de freio e troco eu mesmo, se eu não quiser levar no mecânico, tem todas as instruções ali, é tudo facinho, já tem as ferramentas prontas, eu vou, tiro, coloco, tipo, em meia hora está pronto. E eu estou falando isso porque o ar-condicionado do meu carro deu problema e eu fui na loja e eu comprei esse tubo aqui, né, para poder recarregar o ar-condicionado e aqui tem todas as instruções que qualquer pessoa pode ir e em dez minutos recarregar o ar-condicionado sem precisar levar o carro no mecânico. que no Brasil, se você for fazer isso, eu não sei, né, fazem 17, 18 anos que eu saí do Brasil, mas eu imagino que você tem que levar no mecânico e o mecânico vai tentar te vender o Deus e o mundo e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não é tão fácil para as pessoas fazerem as coisas no Brasil igual é aqui. Tipo, como eu falei, eu tive problema no ar-condicionado, eu vou na loja, eu compro o produto, vem todas as instruções, vem até, se você ver aqui, ó, vem até um papelzinho que é um termômetro que eu coloco no ventilador do meu carro para ver se a temperatura está aumentando ou não. Eu abro, tem uma válvula, eu encaixo isso, aperto o botão e em dez minutos está pronto. Então, é essa liberdade que eu estou falando, que eu tenho nos Estados Unidos, que eu vejo que no Brasil você não tem, que você não pode fazer o que você quiser, você tem que ter um professor de educação física numa academia. Eu sei que muita gente vai vir aqui no meu canal e me xingar porque vai ter os frangos fazendo o que quer, fazendo coisa errada e que tem que ter professor de educação física e isso e aquilo. Eu acho que se a academia quiser ter um professor de educação física à disposição dos alunos, que faça, mas eu acho que o governo não tem que se meter no que a academia tem ou não que fazer. Eu acho que não cabe ao governo fazer uma lei falando que tem que ter um professor de academia nas academias do hotel, um professor de educação física nas academias do hotel. Ou uma lei que fala que tem que ter um professor de educação física nas academias de musculação. Ou uma lei que fala que certo serviço só o mecânico pode fazer. Ou uma lei que fala que, sei lá, sabe, que você precisa de um profissional de arquitetura para poder assinar ou desenhar uma planta. Sabe, coisas desse tipo. Eu acho que o governo se mexe demais no Brasil na vida do cidadão. O governo, ele inflou muito e ele controla a vida do cidadão. E o cidadão não tem a liberdade para fazer o que bem entende quando bem entende. Então, é por isso que eu sempre falo que uma das coisas que eu mais admiro aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais gosto aqui nos Estados Unidos é essa liberdade que eu tenho para poder recarregar o meu ar-condicionado quando eu preciso e ir na academia treinar sem precisar de um professor criando o meu treino quando eu quiser. Até o próximo vídeo. Tchau.